é mais sério do que a gente pensa. Aí sim, eu fui para Aracaju, e aí sim, lá todo mundo sabe o que aconteceu. Fiquei uma semana na porta de um hospital, a gente orando, pedindo adeus, e aí foram lutas horríveis, situações que eu nunca imaginei passar na minha vida, tanta dor, tanta angústia, como a gente passou há quatro meses atrás com a perda da Paulinha. É muito difícil a gente ver uma pessoa que é extremamente pura, bondosa, alegre, nos deixar. Uma pessoa que nunca ficou gripada, cara, uma pessoa que não ficava doente. A gente viu, era que ela era a própria vida, né? A própria vida, e sumir assim do nada, deixar esse mundo. Se tinha, como eu sempre falo, se tinha uma pessoa que merecia estar entre nós, se existia uma pessoa que eu, que o Marlos conhece, essa pessoa seria a Paulinha. A Paulinha merecia estar entre nós, pode ser a terra. Mas, a gente não sabe dos planos de Deus. Talvez Deus tenha emprestado ela aqui para a gente, para ela nos ensinar algumas coisas, como ela ensinou, e chegou o momento dele trazer ela de volta para ele. Eu costumo dizer que Deus envia anjos aqui embaixo, sem asa, para ninguém desconfiar que seja anjo, né? A Paulinha é a prova real disso aí, cara. Tem uma pessoa que você, que conheceu ela, que vai falar mal dela, você nunca vai ver. E como que vocês se conheceram, assim? Foi na banda já, na banda Calcinha Preta? A Paulinha já era fã do Calcinha Preta, eu já via a Paulinha como uma, como minha ídola, né? Assim, ela era fã da banda Calcinha Preta. Quai, seu app de vídeos curtos.